Bom dia pessoal, meu nome é Fábio Mascaren, sou proprietário da Tropic Audio e hoje vou apresentar a vocês as 2 TA Caradiscos e a Carabandeira que são as respectivas azuis e pretas Bom, agora essa gravação está no valvulado, um pouco empoeirado e uma novidade é o rock clássico, que é o tributo ao B.Floid Bom, então, esse vídeo aqui já é uma despedida das torres elas já estão indo para o representante de São Paulo essas torres ficarão disponíveis ali, quem quiser fazer uma audição o show 1 do representante em conjunto com outros profissionais ali fica na Gabriel Monteiro da Silva Bom, mais detalhes depois, quem quiser fazer a audição delas pode entrar em contato comigo mesmo e eu passo contatos do representante e agendo um horário para a audição, enfim, é isso aí Bom, foi uma luta aqui, né, para produzir essas caixas com tempo recorde e parte de pintura, parte de lixamento, acabamento e aí, mais uma vez aqui, o pessoal que trabalhou aí firme na produção quero agradecer a cobrança forte e a paciência que vocês tiveram que eu sei que foi pesado, né, então, né, obrigado Isso aí, bom, vamos lá, vamos comentar só um pouquinho aqui e aí, bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lembrando, pessoal, que esse valvulado, ele é de 13 watts de potência por canal Posso até aguentar um pouquinho, mas, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí, pessoal Bom, quem curtiu o vídeo, quiser compartilhar, eu agradeço, dê um like E é isso aí, uma boa tarde e uma boa semana a todos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá